e aqui ó que é um cibitinho aqui ó ó e aqui vem sempre comer fruta aqui no meu quintal aqui o parceiro dele tá ali esperando soltar ele ainda que ele solte a só filmando aqui a natureza pouco a pouco aí eu vou conseguindo eu vou filmar aqui todos os que existem aqui na minha região e como muita messa se metem aqui ó de melão chama melão com esses coisinha aqui ó o que é um dos alimentos dele tá sempre aqui também por causa desse melão que tem aqui ó e a sementinha vermelha que ele gosta muito E aí E aí é isso aí ó filmadinho aí ó pode ir embora para a natureza ó lá foi embora